Batalha do punk, o que vocês querem ver? Sorte! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do punk, o que vocês querem ver? Sorte! Você tá ligado, mano, sem malícia? Você é o GTA CJ, só que hoje o pato, mano, só a polícia Pega a visão do mano, tá ligado, parceiro? Eu chego tranquilão, você sabe que eu sou verdadeiro Não, mano, eu vou mandar no procedimento Eu arrumo cinco estrelas e hoje aqui o punk vai parar em você Valeu? Pego a visão, tô chego tranquilão Mandando só na improvisação Não, mano, pega a visão que eu vou chegando Você é pra culpa, caralho, mano, no frio Eu tô te matando, então Você tá ligado que aqui não dá nada Eu vou te matando no verso, na improvisada Não, mano, tá ligado? Que que não tem futuro Você vai se esconder da polícia que tá no escuro Tá ligado, mano, tranquilão Eu pego na visão Faço a improvisação Você fica no escuro Você tá escondido Se o policial contar uma piada, tu tá fudido Porque você vai dar um sorriso Entendeu, mano? Tá ligado que aqui o moleque é liso Aí, mano, tá ligado? Eu vou além Você também é tipo um arame liso Porque não pega ninguém Primeiro round, direito de resposta MC GTA Aí Bacara do Tânio Felipe Gascar na churrada Aí 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 É que aqui é só papo reto nesse chico Se você quer piada palhaça Sai daqui e vai pro circo Só pra começar legal assim Como é que no freestyle você sabe que é melma do carinho? Meu mano Você tá ligado aqui na brisa Você é um policial Te dou o porco Eu sou sacanagem da pisa em cima Você entendeu? É assim que as coisas funcionam No bagulho tá sério Moleque, não acompanha Porque você tá achando que é bom Como é que no freestyle você sabe que tu saiu do pão? Sabe por que no mano é a solução do problema? E no freestyle GTA já rouba a tua cena Você chega falando vários papos de caô Como é que no freestyle sabe que arrumou caô? Sabe por que no mano não se engane? Eu sou GTA Você aí Fica dando um rolê no mangue Você entendeu? Como é que você quer falar? No freestyle pesado sabe que eu vou assassinar Aí Já vira o beat Ah, vou ver a onda Que isso Vou, 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 vou Aí, aí Segura o rádio mais 45 no MC GTA Você falou que vai tá papo de visão Faça o remove Pelos seus conceitos só papo torto Cê entendeu como é que eu vou falando, mano? E no freestyle sabe que eu já chego improvisando Cê falou que vai passar o papo de visão Vou proceder E chega que cê tá lento Eu não consigo ver Tinha que ser visível Sabe que não é No freestyle pesado, mano Agora tu volta de E Você tá me encarando Aqui no conflito Vai tomar um couro E depois volta o couro arrependido Cê entendeu? Cê fica aqui, meu mano E no freestyle você sabe Te matar dos meus planos Você quer falar de punk Vai parar em mim Sabe por que no freestyle eu vou assim Sabe por que eu mato com flor de estilete Ele parou a mim Eu honro ele Eu honro ele Coisa que você não faz Enquanto eu tô honrando E no freestyle você sabe Chego te matando Aí, meu mano Aqui Que no freestyle você sabe Que eu cheguei a constituir Direito de resposta Que no freestyle eu vou assim Sabe por que eu não consigo ver Eu vou assim Que no freestyle eu vou assim Não consigo ver Vão agora rapaziada Ênimo Aí Ó Ó Cê tá ligado, mano? Eu chego no freestyle mantendo no microfone Falo que vai pisar em cima Isso não é atitude de homem Tá ligado, meu mano? Eu vou chegar tranquilo Pega a visão, meu mano Que sabe que deu vacilo É namorado, meu mano Eu chego tranquilão Então pega a visão Que eu faço na sessão Aí, meu mano Eu conto um, dois Cê quer um rapa? Que é um rapa família Avisou-te depois Valeu, valeu, meu mano Pega o lutador Eu pego na visão Que você cheira a cor Cê falou que aconteceu a onda Tá passando até vergonha Isso que dá Você fica chapado de maconha Tá ligado, meu mano Aqui todo respeito Por chapa de maconha A mente não funciona direito Então, irmão Você é escroto Falo até de palhaço Eu chego aqui Eu mato esse garoto Tá ligado, meu mano Eu mato esse garoto É palhaço Gão palhaço Já era cara Aqui eu honra Já é garoto Uhul, o tanque Uhul, o trindade É o ruboroado Cê tá ligado, mano Que eu mato no improvisado Aí, namorado, meu mano Sem caô Cê quer honrar o tanque E a batalha Você não honra Nem tua cu Opa Terceira, quarta de final Sergipinho Vezo GTA GTA Vezo Sergipinho Veja aí, tchau Barulho, MC, GTA MC, Sergipinho Gol MC, Sergipinho GTA Mão pro alto MC, GTA Família, por favor Lembrando que vota pra outra Vota pra outro Todo lugar Mão pro alto MC, Sergipinho Sergipinho, mão pro alto Conta aí, tchau Esse aqui ficou tanteado no real I think it's a turn round Mão pro alto Sergipinho Mão pro alto Sergipinho Mão pro alto Sergipinho Conta assim Vou contar logo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aí Só pra começar a sessão Pega na visão Chego tranquilão Aqui na improvisação No mano Tá ligado No improvisado Todo coroado E no verso bolado A gente vai cair pro lado Pessoal ou pra mim Honrar minha família Jovem garoto Enquanto eu honro Minha família Sua morre de descosto Eu chego aqui sempre que animal no party Olha como eu sinto pena do menino Minha família vai olhar pra mim caralho Meu filho vira assassino Pô Me fez inteligente Meu filho é assassino Tia M5P Ah, assassino Caraca, aquilo me atrapalho Se é assassino pra você Eu vira um mercenário Vem, você tá referência No freestyle pesado Mente tá em decadência Tá ligado Que eu sou verdadeiro Você contrata o assassino E depois o feitiço Vira com o feiticeiro Tá ligado Meu mano Não adianta falar Que você pode contratar Quem quiser Mas vou te matar Feiticeiro o que? Meu mano Pega a coroa Então faz um sentito Pra tu mandar uma rima boa Porque eu sou de fico Fraquinho pra caraca E no freestyle Eu te mato Com flow de navalha Tá ligado Mano Que tu é meu amigo Abacradado Você vai chegar na rima E você vai aprender comigo Tá ligado Meu mano Sem caô Você teria aprendido Aqui nessa porra Que eu já vivo Eu aprendi contigo Não mano Eu não tô fede de alguma coisa Vou com as palavras E faça mais atitude Entendeu? Vou pra custar Que legal Não vou aprender com você Porque pra mim Tu é boçal Tenha mais atitude Abra a cadabra Mas isso você não sabe Batalha de MC É com palavra Seu maluco Tá enviado O que é que tá acontecendo Que tivo no improvisado Então eu desisto Desisto ou não desisto Então já é Então família Terceiro round Vocês pediram Vocês tiveram Vou pedir aquele barulho Pra dizer que vocês estão vivos Barulho pro terceiro round Maravilha Bonito, bonito Mano Sérgio Pinho Mano GTA Barulho pro terceiro round Perfilho A renda pistaria Mano GTA Maravilha Quem preferiu A renda MC Sergipinho MC Sergipinho GTA Vai pedir mal de um...